A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu estou na praia e de repente a água vem. Umas ondas gigantescas me arrastam e eu me desespero em busca de ar. Mas as ondas não param de crescer e me levam para o fundo. Eu começo a nadar, nadar, mas a superfície nunca chega. Então eu acordo encharcada de suor. Não consigo me livrar dessa sensação. Parece que eu estou afogada até hoje. A memória que me conta é um projeto muito antigo. Quer dizer, é um projeto que vem de uma experiência minha com um grupo de amigos. Um grupo de amigos que resistiu à ditadura militar durante os anos 60. E que hoje tem experiências muito diferentes. Quer dizer, profissões diferentes, relações com o mundo muito diferentes. Só que esse grupo de amigos durante muito tempo se encontrou em um hospital em torno de uma pessoa que esteve doente. Essa pessoa a quem o filme homenageia, a quem o filme é dedicado, é Vera Silva Magalhães. O forte desse filme é que é uma história pessoal da Lúcia também. Da relação dela com essa mulher e com ela mesma. E a reflexão que ela faz sobre a própria vida dela. E eu acho que nisso que está o carinho do filme. A beleza mesmo, sabe? Que é uma história comum a todos e também muito íntima. Vera foi o grande mito da minha geração. Aos 17 anos ela tinha uma cultura imensa, uma capacidade crítica muito grande. E por isso se destacava entre todos nós. Esse filme é também uma homenagem para a Vera. Eles me torturaram na Sexta-feira Santa. Foi a única pessoa torturada na Sexta-feira Santa, na PE. E eles me disseram, você vai ser torturada como homem, como Jesus Cristo. E aí foi a loucura que fizeram. Até na tortura eu me comportei de uma forma suicida, épica, heróica. E olha que eu tinha medo. Muito medo. Então você tem um ministro que está efetivamente no poder. Com todos os limites que é, você está no poder. Você tem a cineasta que está fazendo o filme, com todos os limites que é você fazer cinema no Brasil hoje. Você tem um artista plástico, você tem uma curadora e você tem posições políticas também diferentes. Quer dizer, você tem visões diferentes sobre o passado e sobre o presente. O belo desse trabalho não é nem a Zezé, nem a Irene, nem o Paulo, nem o Zé Carlos, os personagens todos, o Henrique. É o que resulta desse encontro. Juntos a gente faz um pensamento existir. Ô Irene, entre gestos conscientes e acidentes, todos matamos.